Só vale a pena estar aqui É onde o tempo para e eu canto Estico o manto pra cobrir De amor quem vem pro meu sonhar Eu passo a vida num disfarce Tentando ser o que não sou Nesse palco eu sou todo verdade Alegria nesse show Quer viver a música Transformar com música a dor Em brilho, em luz Quer viver a música Transformar com música a dor Em brilho, em luz A dor Em brilho, em luz Em brilho, em luz